É uma estafila totalmente nervosa comigo, tem um estado de nervo tremendo. Fiz cocô na fralda, tivemos que resolver, tinha que ser resolvido, é até cara, tá vendo? Fala de fraldinha e de calcinha, vamos tirar a fralda com essa calcinha, super resistente, tá? Sabado, gostou, semana que vem cansa de sofrimento aí, meu oito a todos os dois irritados, eu tô com pimenta dentro do outro, tá o caos instalado, fiz o filozinho no cio, oito aninhos de idade já, fechado, tá nervosa comigo? Tá cansada de papo, né? Beleza!